Olá, há quanto tempo. Meu estande possui um enfermeiro e agora eu controlo. Para atacar meu estande você terá que atacar a enfermeira, Jojo. Desgraçado, quem é você afinal? Como eu te disse, sou Kakinin Norigaki. O nome do meu estande é em português. Sou um humano, mas jurei lealdade a ele. Então, eu vou te matar. Viu só? Eu não precisei machucar a enfermeira. Agora que eu arranquei ele de lá, tudo faz sentido. Parece ser só um estande medíocre que consegue apenas possuir pessoas. Isso é seu estande, Kakinin. Ele é verde listrado. Até parece uma melancia madura. Você vai se arrepender por ter errado o estande dela, Jojo. Não tenta dar uma de corajoso. Eu até consegui marcar as minhas digitais na sua testa. Aposto que se eu decidir esmagar a cabeça do seu estande que nem uma melancia, a sua também vai esmagar, não é? Por hora, vou apenas te manter preso para que eu possa te levar para ver o velhote. Aposto que ele vai adorar te conhecer. Eu também aproveito para perguntar algumas coisas sobre o dia. Mas o que é isso? O que é essa coisa verde saindo das mãos do seu estande? Como eu te falei, Jojo, você vai se arrepender. Mate o meu estande, Imperator Green. Não tente fazer nada suspeito! Mediante! Mealde, Splash? Qual a beleza? O que é isso? Essa Mealde, Splash? É aquela coisa que eu quero ver depois do meu Imperator Green. Era energia da vida mais forte. destrutiva, ele atravessou o peito do seu estande, ou seja, seus órgãos devem estar de lacerados, já a enfermeira. Mas o que? Eu tenho certeza de que eu tirei o estande dela. Eu te avisei. Atacar o Prato Green, atacar a enfermeira. Meu estande tem um alcance maior do que o seu, mas não gosto de ficar em lugares abertos. Ele prefere se esconder dentro de algo. Quando é arrancado de lá, ele fica furioso. Por isso, quando arrancou pela garganta, ele a feriu. A culpa é toda sua, Jojo. A responsabilidade é toda sua. O erro foi seu, Jojo. Foi você que a causou isso. Se você tivesse morrido sem reagir, a enfermeira não teria se ferido. Tentando se levantar. É angustiante. Quando vejo você assim de pé, lembra um saco de areia diante de um boxeador. Você não voltou apenas para apanhar mais.